Mas aí, cara, a parte de eletrônica, essa parte que entrou na minha vida, eu estudei, óbvio, né? Fiz técnico em eletrônica, fiz com um cara super legal, que é o Robert, vocês conhecem o Pedais Robert? Cara, eu não conheço, mas vou pesquisar. Foi um dos primeiros caras que começou a trampar com o... Eu também sou um cara que eu tenho esquecimentos. Mas tá registrado aí, o Robert Roberto Gabriel, que é um cara incrível, super legal. Ele fez um pedal no Faísque em 2006. Ah, um cara que já é velho de estrada, né? Muito velho de estrada. É dos caras das antigas eletrônica, do Susego. Susego, sim. Do Matusa. É, do Matusa. Ele é dessa geração, é um pouco mais novo. Tem muito cara foda, né? E aí, o primeiro cara começou a fazer pedal, assim, tipo pedal handmade, no Brasil. Lá nos meados de... no comecinho de 2000, na verdade. Corajoso, né? Pra brigar com a galera, né? E aí, eu estudava no MT naquela época, eu fiz que eu deu um workshop, e ele falou do pedal e tal. E tinha uns até na época na Playtech. E aí, eu fui lá, cara, testei, falei, puta, um puta overdrive, meio um TS, assim. Sim. E aí, eu falei, puta, deixa eu pesquisar. Muito louco, primórdios na internet. Deixa eu pesquisar na internet. Cheguei lá, pesquisei e vi que tinha um curso de eletrônica, na BH. E aí, eu fui lá, sei lá, fui na segunda turma de eletrônica. E a turma, eu nunca esqueço. Era eu, tinha um moleque, tinha o Gabriel, ele era um cara vintage, assim, moleque viajando nasce. E o do Menemoso, Deep Trip FX, que é um pedaço de fãs, que são um dólar negro. Os fãs, é só exportação, assim, a gente era todo mundo da mesma turma. Tinha o Fábio, que era daquela banda saco de rato, todo mundo que curtia muito o som de guitarra. Tinha uma galera significativa aí nesse rolê. Significativa, e era o começo do que seria o gás, né? O lance, todo mundo que vê o seu canal sabe o que é gás, possivelmente. É, se não conhece, é bom pesquisar, mas é Gear Acquisition Syndrome. É, basicamente. É os viciados em comprar equipamento, enfim. É os Daniel Ludardi. Deixa eu de conhecer. O Daniel Ludardi, ele é bravo. Esse, eu amo o Ludardi. Vou deixar dar praça pra todo mundo aqui, bicho Ludardi. Cara, eu não tenho contato com ele pessoal, assim, mas eu só ouço coisas boas dele. É outro cara. Que é um cara que também ajuda de graça, né, jovem? Graça. Você conhece ele, você sabe que eu tô falando a real, né? Cara, de graça, muito bom. Eu conheço pessoas que são muito fodas, que conhecem ele, que falam bem, então eu acredito. Mano, pra quem quiser, se você quer comprar um amp, quer comprar guitarra, coisas que são um pouco diferentes, você entrará no canal dele, que é o canal do Dani. E ele vai atrás também, né? E ele vai atrás, e ele, só que ele é o cara, assim, que você fala, pô, Ludardi, tal coisa assim, assim, assado, tal, lindão. Você falou, lindão, vou pesquisar pra você. Se ele não sabe, eu vou pesquisar pra você, ou não, o tal fulano tem um, eu acho isso aqui, eu ia dar uma resenha, assim, eu tenho uma ideia sensacional, eu já solto a resenha inteira. Puta cara, também, incrível. É o cara que não filtra também, ele vai lançando. Vai lançando, é o cara, quem quiser comprar a equipa aí, umas coisas... Daniel Lunardi. Daniel Lunardi, principalmente o mundo do high game. É, é o bravo do high game. Brabíssimo. Brabíssimo. Mas os lances de equipe no geral também, guitarras legais, tipo, isso aqui é uma Lestor, uma Sharpe, sempre tem umas coisas bem marcadas. É, guitarra mais ou menos, até guitarra muito avançada, questão de valor, qualidade, né? Ele consegue, né? Ele é o cara. Tipo, o especialista dessas fitas, dessa... Total. Total, assim. E aí, tinha o ensino da eletrônica, olha, eu já tinha me formado no MT, e tava no primeiro ano de faculdade, aí surgiu o curso de produção musical, eu estudei no MT com um cara muito legal, que era o Fabio Santini. Eu tô avançando a parada aí? Tô. Eu acho que você tá viajando, voando, mas eu acho que voar é legal. Vamos voltar pra terra, doutora? Daqui a pouco eu tô gravando, tá com você. Tá legal, Paulo. Ó. Fala. É, só cortando aqui, isso aí eu vou ter que cortar muito. Essa câmera é uma merda, porque ela só grava de meia e meia hora, então eu vou ter que levantar, parar. Eu vou até ver se gravou, tá? Zero, zero estresse. Espera aí. E aí veio esse lance da eletrônica, tava me formando MT e tal, fui estudar eletrônica, aí eu trabalhei no MG Music, fiquei um ano lá. MG os captadores? Não, MG Music era uma... MG de Maria em geral. Isso, de Marcelo Jean Grande. Marcelo Jean Grande. Era o cara que fazia os pedais que eram meio, uns temas legais assim, tipo, mono vibe, era o homo vibe. Pedais, né? Drive, era o símbolo da Coca-Cola, os pedais. Eu não sei. Normalmente eu vi, né? É que é tanta coisa, né, brother? É, mas é uma merda. E cara, deixa eu... Desculpa. Fica a volta, cara. E era uma marca legal assim que eles tinham usado, né? Aí eu fiquei estranho, teve uma eletrônica. Essa é a parte da... Do mundo fora instrumentos, né? Talvez fora estudo de instrumento, fora de... E outros assuntos que também ele faz, que daqui a pouco a gente vai entrar, né? Porque o cara é, mano, multitask ao infinito, tá ligado? Plus. E não é aquele cara que faz tudo e não faz nada. É o cara que faz tudo e faz bem. Será? Maldito do inferno. Ciborgue do inferno. Você que é meu amigo. Quem conhece sabe. Fim da história. É, é, é. Vai pra lá.